Vem aí, Paula e Paola! Vem um museu só de corações de otários Comigo tava certo pra dar tudo errado Mas já que não, meu anjo Comigo o negócio é mais embaixo Eu me garoto, ninguém faz amor gostoso Do jeito que eu faço, dez minutos na minha cama Cê tá condicionado, melzinho que eu tenho Nesse trem é embaçado Eu me garoto, ninguém faz amor gostoso Do jeito que eu faço, dez minutos na minha cama Cê tá condicionado, melzinho que eu tenho Nesse trem é embaçado Eu me garoto Sua fama dá uma ajuda, famoso coração de Judas Fidelidade é uma palavra que não combina com você Quer saber, quer saber Você foi o filho da mãe no seu passado Vem um museu só de corações de otários Comigo tava certo pra dar tudo errado Mas já que não, meu anjo Comigo o negócio é mais embaixo Eu me garoto, ninguém faz amor gostoso Do jeito que eu faço, dez minutos na minha cama Cê tá condicionado, melzinho que eu tenho Nesse trem é embaçado Eu me garoto, ninguém faz amor gostoso Do jeito que eu faço, dez minutos na minha cama Cê tá condicionado, melzinho que eu tenho Nesse trem é embaçado Eu me garoto, eu me garoto Eu me garoto, ninguém faz amor gostoso Do jeito que eu faço, dez minutos na minha cama Cê tá condicionado, melzinho que eu tenho Nesse trem é embaçado Eu me garoto, eu me garoto Eu me garoto, eu me garoto Ah, deixa eu ficar aqui Paula Paula Paola 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 Paola